Olá, queridos amigos do LoL, bem-vindos a mais um vídeo. Tivemos muita novidade hoje, né? Nós tivemos a Zeri chegando, em breve ela deve estar no PBE. Só que nós temos mais coisa. Nós temos a confirmação de vários vazamentos. A Riot mandou hoje pro PBE um patch com um monte de coisa que confirma as skins dos vazamentos. Inclusive, três skins estão nos arquivos do PBE agora. Eu vou mostrar o recalto das três skins e deixar o link no comentário fixado pra você ver o vídeo completo de cada uma. O crédito vai aí pro Skins Spotlight. Como vocês puderam ver, eram as skins Rosa de Cristal pro Action e pra Janna. E a skin Rosa de Finhada da Elise. Mas vamos aí às confirmações dos vazamentos que tem mais coisa além dessas três. Começando com as skins Fogos de Artifício. Nós temos aqui ícones das skins da Diana, da Jinx, que é antiga, mas vai ganhar um ícone por evento. Do Sete, do Timo, da Tristana e do Shinzau. Sim, esse aqui é o Shinzau. Aqui a gente pode ver a descrição, esse ícone foi disponível pra compra durante o evento do Festival Lunar de 2022. Essa vai ser a descrição que vai ter no ícone. Aqui a gente tem de novo eles, mas vocês podem ver que nós temos no combinho com moldura os ícones. E a gente tem pra outras skins antigas de Fogos de Artifício também. Temos a Jinx, a Sejuani e aqui a Vane. E vocês já viram um pouquinho aqui no final da confirmação, sim, das skins Porcelana. Skins Porcelana também confirmadas. Podemos ver a Mumu Porcelana, Ezreal Porcelana, Kindred, Lissandra, essa aqui é a Lissandra, e a Lux. E sim, a Lux vai ter mais uma prestígio. A mesma coisa, né, a mesma descrição aí do ícone. E aqui a gente vai descer um pouquinho, vocês podem ver o mesmo combo aqui com moldura. Só que dessa vez das Porcelanas. E a Prestígio da Lux. Olha só, esse é o ícone Prestígio da Lux. Temos também novos emotes, podemos ver os novos emotes aqui do Timu, dos 7, dos Kindreds. Na verdade é da Sada Ovelha, né? E da Yumi. Nós também temos aí outros do Timu e um da China. Esse aqui é só para a China, então não vou falar sobre porque não tem tanta informação. Aqui nós temos os ícones do evento do Festival Lunar. Esse primeiro é na missão gratuita. Esse segundo é na missão do passe. E esse terceiro é o ícone de Prestígio. Nós também temos alguns ícones de Poro, como vocês podem ver, todos bem bonitinhos. E esses 5 ícones aqui, que vocês estão vendo, vão ser adquiridos por drops ou missões no LoL Esporte. Então por ver o competitivo de League of Legends aí, você vai poder ganhar esses ícones ou por missão ou só por ver lá como drop. E esse últimozinho aqui, para finalizar o vídeo, que é o do Poro Foco de Artifício, é um ícone que vai ser uma recompensa da celebração do evento lunar, do Wild Rift e do LoL. Então vai ter tipo um collab dos dois, vamos ver como é que fica, vamos ver se vai ser um evento bacana ou se vai ser algo simplesinho. Basicamente as novidades são essas, muito obrigado por assistir, eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sino para mais notícias do LoL. Qualquer coisa é só perguntar e minhas redes sociais também vão estar aí no comentário fixado. Fui!